Fala, pessoal! Ignorem meu olho irritado, porque hoje eu vim falar sobre os meus encontros no Tinder durante a mochila. Bom, gente, como vocês já sabem, agora eu estou namorando um argentino, mas antes de eu conhecer ele, eu acabei, desde janeiro de 2022, indo fazer a mochila e tudo mais, acabei tendo os encontros aí no Tinder. Uns deram muito certo. Não sei se a palavra é muito certo. Alguns até que deram bom, mas a maioria foi furada. E aí eu vou contar pra vocês vários casos daqui do Tinder hoje, durante aí a minha estadia pela América Latina. Meses, meses, meses antes de eu começar a mochila, eu tinha acabado de terminar o relacionamento de 4 anos, e eu estava muito abalada, muito triste, estava chocada com tudo que tinha acontecido, e eu estava muito sensível, ou seja, eu não estava aberta a conhecer nenhuma pessoa. Eu evitava, ao máximo, ter encontros ou conversar com pessoas. Porém, quando eu iniciei a mochila, é impossível. Por quê? Eu sou Libriana, gente, pra começar essa história, vai, vamos lá. A Libriana, ela tem um jeito que vocês sabem, né? Pelo amor de Deus, quem já se relacionou com Libriana, o que? Libriana vai saber. Não é que a gente não gosta de estar sozinha, tá? Eu amo estar sozinha, amo estar sozinha, mas sempre tem que ter um futriquinho, alguma coisinha aí pra dar uma emoção na vida, entendeu? E aí o que aconteceu foi que eu fui fazer a mochila em janeiro, saí, fui fazer a mochila super focada na mochila e tudo mais, eu realmente fui focada com o intuito de conhecer lugares e não pessoas amorosas, tá? Porque pessoas amigas, eu queria conhecer muita cultura e tudo mais, mas eu não tava focada nisso, realmente tava, tipo, solta, assim, no sentido de eu não quero conhecer ninguém, eu quero realmente curtir minha mochila, eu quero realmente curtir cada lugar que eu for, cada cultura, conhecer os lugares, eu quero realmente me jogar neste sentido. E aí eu fui, meus primeiros meses, uau, fui, aproveitei muito, muito, muito do mochilão, mas eu estava muito sensível e machucada, como eu falei pra vocês. Ali, quando eu tava ali em Cambará do Sul já, eu já tinha baixado o Tinder, e aí eu falei, não vou encontrar, não vou encontrar, não vou encontrar ninguém, até que eu fui pro Uruguai. Quando eu fui pro Uruguai, eu fiquei num hostel. Então, gente, impossível você não conhecer ninguém no hostel, impossível. E eu prefiro muito mais conhecer uma pessoa presencialmente do que pela internet. No Brasil, eu já tinha minhas experiências com o Tinder, né, então algumas muito boas, outras nem tanto, mas eu acabei ali no Uruguai não usando o Tinder, ali naqueles primeiras semanas que eu cheguei, porque o hostel já era muito badalado. Então, assim, gente, você não precisava nem sair do hostel, porque ali era tanta opção, tanta coisa, tanta gente, tipo, todo mundo tava na mesma vibe, né. A maioria das pessoas eram solteiras, e a maioria das pessoas se relacionavam entre si. Era muito difícil que você não se relacionasse estando ali dentro do hostel. Em questão dos Uruguachos, eu achei eles muito tímidos, tá, os Uruguachos mesmo. Então, quando você ia pra orla da praia, era muito difícil, por exemplo, o Brasil, ele já, o brasileiro, ele já flerta, né, tipo, vocês já se olham, já cruzam aquele olhar, já tá ali meio que, tipo, sabe. Só que no Uruguai é diferente. Os meninos, eles acabam olhando, tá, eu vou falar até como meio que hétero, porque eu vou falar mais sobre homens, tá, mas eles acabam olhando, assim, meio pra baixo. Quando você olha na direção deles, eles ficam com vergonha. Realmente é uma vergonha, gente. Não é que é assim, ah, eles não querem ficar com você. Não, realmente é uma vergonha. Eles olham assim, tipo, vê que você tá olhando, eles olham pra baixo, eles têm muita vergonha, eles são muito tímidos. Isso faz parte da cultura deles. E aí, eu acabei, tipo, me relacionando com nenhum Uruguacho, nenhum. Só que aí, eu acabei ficando com outras pessoas do rosto, eu acabei ficando com o chileno, com o brasileiro, ai, gente, tipo, ai, loucura. E fiquei com uma pessoa do Equador também. Ai, gente, nossa, foi uma loucura, uma loucura total. Muito legal, tava amando até que um dia, nas últimas semanas, eu pensei, ah, eu acho que eu quero ficar com Uruguacho, né, quero ver como que é e tudo mais, roleto. E assim, eles conversavam muito no Tinder, e eu adorava conversar com eles, porque eu queria aprender espanhol, então eu tava, tipo, uau, vamos conversar, vamos conversar. E eu, tanto é que eu aprendi a escrever muito bem, por conta, escrever muito bem, né, nossa, docente, super modesta. Mas eu acabei escrevendo muitas palavras, aprendendo a escrever muitas palavras, através do Tinder, porque eu conversava com eles toda hora, e conversando com eles, eu estava aprendendo muito espanhol, muito. Porque eu ouvia as pessoas falando espanhol, mas eu não sabia nem ideia de como escrever aquilo. Então, conversando com eles, eu acabava aprendendo muito, e isso era bárbaro pra mim. Eu acho que eu tava mais no Tinder por conta disso, do que pra ficar com pessoas. Até que um dia eu dei uma oportunidade pro Nublasho. E aí, ele trabalhava numa temaqueria, eu acho que ele... E por isso que eu quis... Por isso que eu quis ficar com ele, tô brincando, gente. Mas ele trabalhava numa temaqueria. E aí, eu fui pra um barzinho, eu falei, ah, se você quiser, vem aqui pro bar, nos encontrar, né, porque eu não ia encontrar com ele. Teve várias pessoas do Uruguai, gente, que falou, ah, vem aqui na minha casa, e tudo mais. Gente, eu nem sabia falar espanhol, eu não me sentia segura pra estar na casa de uma pessoa, ainda mais em outro país. Então, eu acabava não encontrando com essas pessoas. Eu acabava realmente optando por encontrar uma pessoa ali no bar, num lugar onde tinha meus amigos, onde tinha as pessoas junto, porque eu achava mais seguro. E aí, ele falou assim, quando eu saí do trabalho, eu te mando uma mensagem, e aí eu vou e encontro você. Aí, eu falei, ok. E ele super conversando comigo, gente, muito gente boa, muito legal. E aí, eu falei depois pra ele, olha, eu tô indo embora do bar, eu vou pro Ross, vai lá no Ross e tudo mais, que eu vou estar lá. E a gente tava lá bebendo com a galera do Ross. O menino me mandou uma foto que ele estava, da moto dele, que ele estava vindo pro Ross. Então, isso já era, tipo, meia noite, uma coisa assim. Aí eu falei, ok. E eu bebendo lá com a galera, andando no Ross, esperando. E aí, quando eram umas duas horas da manhã, gente, ele ainda não tinha aparecido. Ele não tinha aparecido. Eu mandei mensagem pra ele, oi, você não vai vir? E ele não me respondeu. E ele nunca mais me respondeu. E no outro dia, ele me excluiu do Instagram. E eu não sei o que aconteceu com o seu menino. Sumiu. Deu um gosto. antes mesmo de ficar comigo. Mano, ele não apareceu no Ross, falou que tava indo, não foi. Gente, maior loucura, maior loucura. E aí, conversando com outras pessoas, eu disse, gente, mas os uruguachos são assim, eles são meio loucos mesmo. Eles fazem uma dessa, eles dão uma sumida, eles realmente, tipo, sei lá, enfim, alguma coisa na cabeça deles, eu não sei. Mas disseram que era quase em geral que eles faziam isso. Marcavam de ir pra um rolê, sair, não ia depois ao final. Então, assim, gente, mas ele não me deu nenhuma explicação e ele me excluiu ainda do Instagram. Eu falei, cara, que maluco, que maluco. E aí, eu já tava saindo do Uruguai ali, falando, nossa, cara, como assim, né? Os caras são muito loucos, tipo, como assim? Por que que eles agem dessa forma? Aí, as argentinas me falaram, não, mas fica tranquila, que quando você chegar na Argentina, vai ser tudo diferente, tudo diferente. Porque lá eles têm mais atitude, porque lá eles são assim, 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 assado. Ok, cheguei na Argentina. Gente, isso eu tô falando, assim, só de Tinder, tá? Não é que eu fiz só isso, a mochila toda, pelo amor de Deus. Pra quem viu aí, eu passeei pra caramba durante a mochila. Mas eu tô falando aqui, já especificamente do Tinder, pra que esse vídeo não fique longo. Cheguei na Argentina, ok, meses de mochilão, decidi encontrar um menino. Eu fui encontrar um venezuelano, conversei com um venezuelano, tudo mais, tá, papo vai, papo vem. E aí, eu falei, vamos nos encontrar. E nisso, eu tava na casa do Elias, meu cut surfing. E meu cut surfing falou, má, eu vou com você até o local, e você se encontra numa praça pública. Isso era noite. E o Alan tinha saído pra um rolê. E eu estava com o Elias. Aí, nós fomos até essa praça pública, só que aí, o menino chegou, o Elias me deixou, porque eu não falei pro menino que eu ia com um amigo, então o Elias ficou me observando de longe. O Elias atravessou a rua, e eu fiquei na parada de ônibus. E nisso, o menino chegou, o Elias estava do outro lado da rua. Aí, neste momento, passou um ônibus na frente, e eu com o menino fomos em direção à praça. O Elias me perdeu de vista. Mano, gente, eu acho que isso é um dos melhores. E eu fui pra praça com o menino, e lá, a gente conversando, 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 conversando horrores. E enquanto isso, por trás de tudo aquilo, estava acontecendo um escarcel. O Elias achou que o menino tinha me sequestrado, achou que o menino tinha me enfiado dentro do ônibus, tinha me levado embora. E tipo, mano, ele começou a chorar, o Elias tadinho, ele entrou em desespero, ele achou que, tipo, eu tinha sido roubada, que eu tinha, não sei, alguém tinha me raptado. E ele acabou, indo até a uma polícia, falando, minha amiga, levaram minha amiga, não sei o que lá, não sei o que lá, levaram minha amiga. Gente, eu tô dando risada agora, mas eu fiquei com muita dó dele, tipo, porque quando eu encontrei, ele ficou desesperado, ele tava chorando, ele tava passando mal, ele tava suando assim, ó, tipo, ele tava passando mal, realmente, porque ele achou que eu tinha sumido. Nossa, eu acho que eu fiquei uma hora e meia lá, conversando com o menino. Ah, gente, sei lá, chega uma hora aqui, eu acho que não rola o clima, e tá tudo bem, entendeu? E eu acho que não rolou, e aí a gente ficou só amigos, assim, a gente ficou conversando muito, e eu falei, ah, eu preciso voltar. Eu fui ver no meu celular, milhões de chamadas perdidas, um monte de mensagem do Elias, e gente, ele estava desesperado. Tadinho, gente, tadinho, 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 aí eu falei pro menino, eu preciso ir embora, não, 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 eu vou encontrar meu amigo. E nisso, eu falei pro menino ir pra um lado, eu fui pro outro, e eu fui desesperada, tipo, eu encontro onde ele tinha me deixado, e eu encontrei ele na esquina chorando, mas ele chorava de soluçar, chorava de soluçar. E eu falava assim, amigo, o que aconteceu? Nossa, a hora que ele me viu, gente, ele faltou a joelha no chão, ele tava, tipo, tremendo, tremendo, tremendo. Eu falei, amigo, o que aconteceu? Por que você tá se desesperada? Aí ele falou, não, eu te perdi de vista, eu achei que você tinha sido captada. E tipo assim, gente, foi o auge, o auge, o auge, o auge, o auge. Daí nesse dia eu falei, ai não, amigo, vamos beber uma cerveja, vamos se distrair, vamos pra uma festinha, a gente foi pra uma baladinha, encontramos o Ivan, meu outro coach surf, nesse dia a gente foi, festejou horrores, e ficamos lá na festa, a noite toda, toda vez que a gente se encontra, a gente fala disso, a gente dá muita risada, ele falou que ele ficou desesperado, que na hora foi horrível, mas hoje ele dá muita risada do que aconteceu. Em Mendoza, eu tive um outro encontro do Tinder, e assim, eu tava muito tranquilo, e aí um dia eu falei, ah, vou conversar com uma galera aqui, vou ver o que vai dar. Conversando com o menino, ele super atencioso, super carinhoso, um fofo, um maravilhoso, e eu super ali na dele, tipo, ai nossa, eu acho que eu vou dar uma chance pra esse cara, nossa, eu achei ele muito legal, nossa, ele tá sendo muito atencioso, nossa, ele tá sendo assim, uau, né, tipo, que bonitinho, ele também era argentino, dessa vez era um argentino, gente, primeira vez que eu ia encontrar com um argentino. E aí um dia ele fala pra mim, assim, ah, antes da gente se conheça, vamos marcar o encontro no Zoom e tudo mais, eu falei, ah, tá bom, vamos, vamos nos encontrar por aí, e eu tava tipo, assim, nossa, que legal, né, tipo, ele tá querendo passar uma segurança pra mim, eu fui encontrar com ele pelo Zoom, né, abri meu Zoom, fui encontrar com ele, eu falei, ai, uau, um encontro virtual, e aí ele, oi, mãe, olha como você tá, né, falou, não é em espanhol, e eu super feliz, ai, nossa, doente, que lá, que lá, aí ele falou, ah, então eu queria muito conversar com você, porque eu achei muito legal o seu perfil, você é muito, tipo, espontânea, não, não, ah, obrigada, e aí ele, então, ai, então, gente, eu não acredito até hoje que isso aconteceu, ele abriu um PowerPoint, gente, e eu fiquei tipo, que isso, e ele falou, olha, mas eu trabalho numa empresa assim, assim, assado, eu acho que isso vai ser interessante para o seu perfil, e tal, gente, o cara, daqueles esquemas de pirâmide, e ele simplesmente tinha marcado um encontro comigo no Zoom, me ofereceram um trabalho de pirâmide, eu tava desolada, eu tava desolada, eu falava, gente, por que que eu tô usando essa, desse aplicativo, por que que eu tô fazendo isso, pelo amor de Deus, gente, mas foi, eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, de verdade, eu tenho até um print aí, ó, vou até embaçar um pouco, gente, eu só queria, beijar, aí depois eu voltei para Buenos Aires, e aí eu peguei um avião até Ushuaia, quando eu cheguei em Ushuaia, eu senti uma introspecção muito forte, eu senti que era o momento de eu ficar comigo mesma, e eu realmente fiquei, foi uma semana submersa, assim, na natureza, um lugar maravilhoso, mágico, e eu realmente fiquei tranquila, é, nos últimos dias, eu sempre vou dar uma futricadinha no Tinder, eu sempre vou nos últimos dias, porque eu acho que eu já tinha aquele lua na cabeça, né, eu vou no último dia, porque daí eu converso, eu vou embora, e, tipo, tchau, entendeu, tipo, não vou ter essa chance de encontrar com essa pessoa, porque eu acho que eu mesma auto-sabotava no Tinder, porque eu acho que eu queria e não queria, aí eu estava nos últimos dias lá, conversando com o boy, conversando com o outro, e tudo mais, e estou conversando com o Apple, e, gente, pelo amor de Deus, vocês também fazem isso, né, vocês não conversam com uma pessoa no Tinder, não, vocês conversam com várias pessoas que eu sei, eu fui encontrar com o menino, só que eu não tinha intenção de ficar com ele desde o primeiro momento, não tinha mesmo, eu fui encontrar com ele, e eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que eu não quero expor essa pessoa, e quando eu cheguei no bar para encontrar com ele, eu percebi que ele realmente tinha um aspecto fisicamente que me chamava atenção, ele tinha um corte na cabeça dele muito grande, era visível ver os pontos, e aí eu cheguei, ele falou, ah, você é a Mayara, e tudo mais, que a gente está conversando, encontrei comigo, só que, tipo, no Instagram dele, no perfil dele, e tudo mais, não tinha nada disso, né, tipo, fotos, ok, aí eu fui com ele, sentei, pedi uma cerveja, ele pediu uma cerveja também, a gente conversou horrores, e aí, né, óbvio que a gente estava se conhecendo, conversando, e aí ele me contou a história da vida dele, gente, eu realmente não vou entrar em detalhes, porque eu não quero expor a vida dele, eu acho que ele me contou coisas muito pessoais, e ele teve um AVC, e isso fez mudar totalmente a vida dele, ele realmente ficou dois anos em coma, aquilo me paralisou, quando ele começou a me contar, me paralisou, me paralisou total, ele foi muito fofo comigo, ele deu muita risada, a gente conversou muito, ele tomou o que aconteceu na vida dele, realmente, ele ficou com paralisia, ele tinha dificuldade de andar, e ele realmente tinha, até na fala dele, era um pouco mais cortada, cara, tipo, aquilo me mudou, tipo, completamente, eu falo com ele até hoje, assim, a gente conversa, troca a maior ideia até hoje, ele foi super atencioso comigo, ele me levou embora pra casa, ele realmente, tipo, assim, tem uma força de vontade de viver, que é surpreendente, ele falou que ele tem esquecimentos, e que pra me encontrar no Tinder, ele acabou marcando na agenda dele, e a agenda dele avisou, teria o encontro comigo, porque ele acaba tendo, às vezes, ausência de memória, gente, foi uma história, essa história foi, tipo, muito louca, ok, e eu fui pra casa, ele foi pra casa dele, tipo, nada aconteceu, a gente virou super amigo depois, e aí, né, essa história de toda vez, eu, Mayara, né, ir pra um lugar, aí, um open bar, um open, ir pra uma festinha, que é sempre assim, ai, pague um, leve dois, sabe, eu adoro uma promoção, eu acabei engorparando isso para a minha vida amorosa, então, eu fui ter um encontro no Tinder, lá, e no Chuaia mesmo, e aí, eu fui encontrar, é, com um menino, só que eu estava conversando com vários meninos, como eu falei pra vocês, aí, anteriormente, né, marquei um encontro com ele, falei, ah, interessante, gostei, vou lá ver ele, aí, gente, fui, encontrei com ele, aí, ele veio, me abraçou, me beijou, ele estava numa mesa, eu cheguei no bar, ele estava numa mesinha, aí, eu cheguei, oi, tudo bom, só que eu não olhei para a mesa ao redor, não vi, eu vi que ele estava com mais dois meninos, mas eu nem olhei para os meninos, eu simplesmente só cumprimentei ele, e saí, porque eu estava com muita vergonha, não porque eu sou antipática, mas eu estava com muita vergonha, aí, eu falei, oi, tudo mais, eu vou sentar ali fora, eu estava com o Alan, aí, para mim, assim, o fulano, que não era o menino do Tinha, era um outro, olá, tudo bem, isso tudo é espanhol, gente, eu estou aqui na mesa do fulano, que você acabou de cumprimentar, dois por um, esse foi o encontro, aí, gente, eu fiquei com muita vergonha, porque imagina, só que aí, a gente, tipo, se, sabe, aí, eu sou muito, tipo, desencanada, derrissada, falei, que vergonha, olha isso que situação, não, não, e eu acabei desencanando, daí, eu acabei ficando com os meninos, mas, assim, gente, foi a situação, esse dois por um, para mim, foi o dia, nossa, foi um dos mais engraçados, o Alan, ele rachava de dar risada, ele rachava de dar risada, porque depois chegou uma hora no bar, que estava eu sentada, bebendo cerveja, e estavam os dois meninos, assim, tipo, na minha frente, e eu, tipo, Alan, o que que eu faço? E você acha que parou aí? Não parou aí, não, fomos para El Calafate, eu com o Alan, resolvemos que nós íamos separar, ela queria voltar embora, nesse dia, a gente foi por uma ponte, a gente chorou, foi um dia muito intenso, estávamos em El Calafate, eu estava de moletom, gente, eu tinha que sair de casa de moletom, porque estava muito frio, e eu estava muito confortável em casa, eu só saí porque eu queria comer comida japonesa, o Alan também queria, então a gente foi comer comida japonesa, nós nesse dia decidimos que íamos nos separar, então a gente estava chorando muito, a gente estava muito emotivo, eu estava, assim, muito capenga, a gente estava muito capenga, depois que choramos, voltamos, né, aí aquela intensidade toda, eu falei, ai, vamos parar aqui, tomar uma cerveja no bar, né, tipo, antes da gente ir embora, aí a gente sentou na mesa, e paramos para tomar uma cerveja no bar, nisso, eu tenho a brilhante ideia, como sempre, de abrir meu tinta, primeiro menino que eu vi ali, gostei, eu falei, hum, ok, vou dar um coração, gente, eu só dei coração nesse menino, abriu a conversa, aí eu fechei a conversa, coloquei meu celular do lado, quando eu olho para a frente, daí tipo, gente, o menino estava na minha frente, tipo, estava eu aqui, o menino estava na minha frente, era francês, aí eu olhei assim para a cara dele, eu olhei para o Alan e falei, Alan, é o menino do Tinder, não é Alan, aí eu mostrei a foto para o Alan, e falou, meu Deus, aí eu fui e mandei assim, você está no bar tal? Isso em inglês, tá gente, porque o menino, detalhe, não falava espanhol, nisso ele falou sim, só que eu fiquei olhando para o Alan, porque eu sou essa, eu sou jogo, a país que deixa pegar fogo aí, tchau, estou saindo, e nisso eu fiquei conversando com o Alan, e aí ele me mandou uma mensagem assim, te achei, e nisso ele começa a comentar com os caras franceses, tinha mais cinco franceses na mesa, aí nisso vira todos os franceses para mim, e começa a fazer uma algasagem, detalhe, os franceses, tinha três lá, que já tinha passado pelo Brasil, então já pegou o jeitinho brasileiro de ser, né, então eles começaram a gostar, vem aqui para a mesa, vem aqui para a mesa, e tipo falando assim, e eu morrendo, morrendo, morrendo de vergonha, gente, mas eu morria, o Alan falava assim, eu não vou sentar lá, eu não sei falar francês, eu não sei falar inglês, pelo amor de Deus, o que a gente vai falar com eles, eu não sei, eu falava, Alan, eu não sei, só vamos, porque enquanto a gente não for, eles não vão parar de gritar, aí galera, eu sentada lá com o menino, o que eu tinha dado match e tudo mais, conversando, olá, papapá, conversando com, o menino estava, digo, o trator para a gente, o menino do Brasil, eu falava com ele, ele falava para o menino, o menino falava para ele, e a gente ficou, só que chegou uma hora que a gente queria conhecer, conversar coisas pessoais, né, conversar coisas, tipo, por exemplo, da nossa, da nossa ficada, né, do nosso match, e aí o menino resolveu usar o Google Trator, gente, depois a gente rolou beijo, os meninos franceses eram muito legais, ai gente, muito, muito legais, muito legais mesmo, ai a gente fez uma algarra naquele bar, foi muito bom aquele dia, aí depois a gente saiu, né, deu um beijinho na ele, a gente deu um beijinho, porque a gente é europeu, é uma raça muito difícil, viu, nossa, europeu é muito difícil, mas tudo bem, a gente ficou, deu certo, deu um match, foi muito legal, e depois a gente encontrou várias vezes, né, a gente sim, reencontrou lá em El Chauté, e ele estava indo embora para a França, os meninos iam continuar o mutilão, mas ele estava indo embora para a França já, tipo, depois de uma semana, eu acho que ele foi para a Foz do Guaçu e foi para a França de novo, e nisso, em El Chauté, eu com a Alana nos separamos, então acabei subindo sozinha, acabei parando de usar o Tinder, assim, que eu não tinha mais uma pessoa que estava ali comigo, então eu não tinha muita segurança, mas aí um dia, quando eu cheguei lá para cima, lá em Esquel, boa, muito tranquilo o hostel, eu falei, ah, vou ligar aqui, vou ver o que é, estava com tédio, e aí eu fui e liguei o Tinder, e aí eu dei match com o cara, e a gente começou a conversar, e aí, gente, eu tenho uma sorte, gente, eu não sei, mas eu tenho uma sorte, eu fui para a cozinha do hostel, quando eu começo a ouvir a voz do cara, e eu olho assim para trás, eu falo, meu Deus, é o menino do Tinder, é o menino do Tinder, é o menino do Tinder, e a gente conversando horrores, só que eu não falei para ele que eu estava no hostel, eu identifiquei que ele era do hostel, porque eu não queria encontrar, na verdade, gente, eu acho que eu usava Tinder só para, sei lá, aprender espanhol, não sei, eu não queria encontrar com as pessoas, assim, eu não queria realmente ter um encontro com essas pessoas, eu usava mais para passar tempo, para conversar, para, sei lá, um chat, assim, para conhecer pessoas, e aí eu fui dormir, no outro dia eu ia embora de manhã para a rodoviária, só que quando eu chego na rodoviária, eu sento na rodoviária, e ele vem e senta atrás de mim, e aí quando eu vou comprar a passagem para ir embora, ele fala, você está aqui na rodoviária, não é? Aí eu falei, sim, só que daí a gente vai, se encontra, a gente tipo, dá um beijo no rosto, fala, oi, você se apresenta, com a maior vergonha do mundo, e a gente entra no mesmo ônibus, mas em bancos separados, aí depois ele seguiu viagem, eu parei em Al Bolsão, e ok, gente, não rolou nada, mas mano, olha isso, que ó, em Bariloche foi meu auge, né, porque aí quando eu estava em Bariloche, eu conhecia tantas pessoas físicas, né, fisicamente, encontrar uma pessoa, e eu fiquei interessada na outra, sabe, e aí, tipo, como eu fiquei três meses, tem muita história, tipo, o que aconteceu em Bariloche, mas, teve um dia que eu fui, fiz um encontro com a minha amiga lá, a gente foi se contar com dois meninos, nós duas fomos juntas, chegou lá, eu odiei o menino, odiei mesmo, eu queria matar ele menino, tipo, a gente estava tipo, ah, com o menino, acabou que numa hora lá, se trocou os casais, eu fiquei com outro menino, ela ficou com outro menino, e assim, deu super certo, porque ela acabou até ficar apaixonadinha por ele, e tudo mais, eu, tipo, tive um lance lá com o cara, mas, tipo, ok, passou. Um dos meus encontros em Bariloche, foi icônico para a minha vida, que foi que eu marquei um encontro com o menino, às seis horas da tarde, e outro, às oito horas da noite, eu não tinha intenção de falar com ninguém, eu estou falando de verdade, estou falando do coração para vocês, e aí, quando foi seis horas da tarde, eu fui encontrar com o menino, a gente foi comer, tipo, foi super legal, e tudo mais, eu falei, olha, oito horas eu vou encontrar com o meu amigo, porque eu gostei muito dele como pessoa, sabe, tipo, eu queria ter a companhia dele, você quer ir comigo? E aí, ele falou, cerveja, a gente se encontra tudo junto e vai, tá bom, aí, oito horas eu fui, cheguei no encontro, cheguei no barzinho, levei ele no bar do meu amigo, que morava comigo em Bariloche, ele trabalhava lá, levei, porque eu falei, gente, vai ser dois meninos, pelo amor de Deus, eu vou encontrar com eles num lugar seguro, vou encontrar no bar que meu amigo trabalha, óbvio, quando o meu amigo passou e me viu com os dois meninos, ele olhou e falou assim, brasileira, o que é isso? Já eles começaram a se seguir no Instagram, porque eles tinham várias coisas incomuns, assim, eles moravam ali na mesma cidade, então assim, eles tinham várias coisas em comum, eu adorei o outro menino, realmente, eu acho que eu ficaria com o outro menino, mas naquele momento, não ficamos, entendeu? Tipo, não rolou, e aí, nisso, eles falaram, nossa, quanto tempo você é só uma amiga e tudo mais, eu falei, gente, eu conheci todos vocês hoje, tipo, e eles ficaram chocados, tipo assim, mano, você trouxe a gente no mesmo encontro, como é que você faz isso? E eu falei, ai, gente, é isso, sou assim, sou assim, sou louquinho, entendeu? Eu nem fiz, foi muito legal, eles viraram a supermer, até hoje eles se seguem no Instagram, o auge desse dia, que tinha um show do Toquinho, fui com um deles, até a porta, pra ver se eu conseguia ingresso pra entrar, e aí, eu levava os três, só que aí, eu não conseguia ingresso, por quê? Eu cheguei lá na porta, só tinha um lugar, o que que aconteceu? Eu olhei pra cara do menino e falei, eu vou entrar, aí ele falou, não, entra, entra mesmo, que é importante pra você, vai e entra, eu vou voltar lá, pra falar tchau pro cara, e aí, eu entrei pro show do Toquinho, ele voltou pro bar com o menino, e os dois ficaram lá, e é tipo, mano, eu fui, eu fui pro show do Toquinho, deixei meus, meus encontros do Tinder lá, sendo amigos, e é isso, e é sobre, tá gente, fazer laços, né, fazer encontros com as pessoas, tipo, uns encontros muito loucos, assim, durante a mochila, foi muito engraçado, e foi muito mais engraçado ainda, porque eu não sabia falar muito bem a língua, então, eu era sempre muito engraçado, mas eu realmente, gente, falar a verdade pra vocês, eu tenho um pouco de preguiça de ser solteira, tenho um pouco de preguiça, de verdade, mas tudo bem, eu aproveitei muito, eu conheci gente de muitas nacionalidades, eu fiquei com gente de muitas nacionalidades, eu dei muita risada, eu tenho pessoas que hoje são meus amigos, na verdade, sabe, cada bochichinho que aconteceu foi muito importante, foi muito legal, e eu continuarei unindo pessoas, apresentando uma pras outras, ai, se não rolou um clima sexual, um clima tipo assim, ai, que você não gostou da pessoa que você não quer, mas fica com ela, pelo menos se diverte, entendeu, ai gente, se diverte, se solta, se liberta, sabe, de amarra, sabe, eu aproveitei esses encontros, como se fosse, tipo, uma, foi muito engraçado, muito engraçado, sério, cada encontro foi muito engraçado, e ai gente, depois de ir para a Losh, né, eu acabei aquitando meu facho, porque eu conheci uma pessoa muito especial, que foi o Nawell, e eu conheci ele, a gente começou a ficar, e depois a gente começou a ficar, e eu comecei a ficar exclusivamente só com ele, né, depois nós seguimos o mochilão juntos, então eu acabei que não usei mais Tinder, porque para mim não fazia mais sentido, eu gostava muito dele, eu queria ficar só com ele, e não era um relacionamento aberto, a gente nem tinha relacionamento na verdade, tipo, a gente só foi ter relacionamento mesmo depois que eu voltei para o Brasil, tipo, foi muito louco, e ai eu me diverti, gente, essa, essa é a verdade, eu adoro essas conversas, adoro essas histórias, eu voltei para casa, assim, com muita história, muita bagagem, e muita coisa, realmente, bom, esse foi o meu seriado Libriana Vibes, espero que vocês tenham gostado, conta para mim nos comentários, se vocês já tiveram alguma história parecida de viagem, tá, ou de encontros do Tinder, deixe seu like, curtam, comenta, compartilha, se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, porque me ajuda muito, levem alguns momentos catastróficos da vida de vocês, para o lado do engraçado, que é a melhor coisa, eu acho, que vocês podem fazer, gente, muito obrigada, para quem assistiu até aqui, fico com a história de vocês, aí no comentário, me enchem de comentários, eu amo as historinhas de vocês, não deixe de assistir a playlist, Mochilão América Latina 2022,